Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse dia eu estou aqui para vocês depois de Shadowhunters ou Instrumentos Mortais em Portugal, que é uma série de 2016, lembrando que ela é baseada nos Instrumentos Mortais, uma série de filmes pela Claire. Também lembrando que isso aqui foi a pedido de um inscrito, então muito obrigado pela sugestão do vídeo. Eu resolvi fazer bem facinho para vocês, bem rápido no caso. Então eu espero que vocês gostem aí, se inscrevam no canal, se vocês forem novos, também deixem o like aí e compartilhem com os amigos que também gostam dessa série aí, que eu nunca ouvi falar, mas eu acho que é bem boa até. Também lembrando até que tem meu canal de games aí na descrição ou nos comentários aí fixados. E sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Shadowhunters é uma série deistópica, norte-americana de fantasia baseada na série literária The Mortal Instruments, ou Os Instrumentos Mortais, escritos por Cassandra Clare. Desenvolvida para a televisão por Ed Dekter, a série é uma segunda adaptação da série literária, após o filme de 2013 Os Instrumentos Mortais e Cidade dos Ossos. O filme foi também produzido pela companhia Constante, um filme, e a criação da série foi anunciada em 30 de março de 2015. E estreou em 12 de janeiro de 2016 nos Estados Unidos, através da rede de televisão Freeform. E a série foi a má vista na Netflix em Portugal. Em 4 de junho de 2018, a Freeform cancelou a série, após três temporadas. No entanto, encomendou dois episódios extras para concluir adequadamente a história da série. A segunda metade da terceira temporada estreou em 25 de fevereiro de 2019, com 12 episódios ordenados, e o episódio final foi ao ar em 6 de maio de 2019. A série contou com a Catherine McNamara, como a Clarissa, o Chloe, o Dominique Sherwood, como o Jace, Alberto Rosendi, como o Simon, Matthew Daddario, vocês vão lembrar do nome da Daddario aí, da Alessandra Daddario, que faz parte do filme aí, é Percy Jackson. Só que nesse caso aqui, o Matthew fez o papel de Alexander Alec Lightwood, e a Emerald Tolbia, como a Isabelle Ice Lightwood, e o Hal Sean Jr., como Magnus. Além de contar com outros diversos outros atores aí que são recorrentes na série, mas não tem um papel principal difundido na série. Em 2010, a Screen James anunciou que estava produzindo uma adaptação para o cinema do livro Cidade dos Ossos, e o primeiro livro da série, Os Instrumentos Imortais, com a esperança de começar uma franquia de filmes de sucesso. E o estúdio também tinha planos de lançar uma adaptação no segundo livro da série Cidade das Cinzas, que estava previsto para começar a ser produzido em setembro de 2013, mas foi adiado para 2014 e acabou sendo cancelado, após o primeiro filme não conseguir atingir o orçamento esperado. Shadow Hunters Shadow Hunters tem recebido uma resposta global negativa dos críticos, e o Metacritic deu uma classificação de 45 barra 100, em base a menor opiniões, e o Rotten Tomatoes deu uma avaliação de 42% com base em 12 avaliações, com uma classificação média de 5,6 barra 10, e o consenso dos críticos dispararam sobre Shadow Hunters juntarem as emoções visuais a uma premissa com potencial rico, mas o show não é o suficiente para disparar com uma auto-histeria marcante, e possuem enredos complicados. De acordo com o The New York Times, a série possui um material de origem popular, mas ela pode se tornar mais divertida quando você aprende a gostar da fantasia. A série mesmo assim ainda ganhou 3 prêmios, do People Choice Awards, do Ten Choice Awards, e do MTV Fandle Awards, seguidos de 2006 e 2017, para Shadow Hunters, e o match da Dario, e o Shadow Hunters, para o melhor Fandão do ano na casa. Tá em inglês aqui. Desculpem aí se eu estiver gaguejando um pouco. Tá tudo em inglês. A série em si foi filmada em Toronto, no Canadá, em 25 de novembro de 2015, e as imagens do 89º Departamento da Polícia de Nova York foram feitas na ala de ciência da Universidade de Toronto, The Scarborough. Scarborough, mais ou menos isso. E o tema musical de abertura da série foi composto por Ben Dekter, e a canção de abertura é Teases The Hunt, performada por Welly, escrita por Maggie Eckford e Jeff Bowman, especialmente para a série. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você tiver assistido até aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, e deixa aí nos comentários que vídeo você quer aqui para o... qual filme que vocês querem ir para o próximo vídeo para eu trazer aqui mais tarde. Sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo.